E aí galera, Chico Show, aqui é o Matuto da cidade Posso se inscrever no canal do Matuto Deixe seu comentário, deixe seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe Olha a minha codorninha, tá chocando Meio difícil de gravar, né? Mas ela tá chocando lá Vai nascer lá pro dia 11 mais ou menos Não tenho bem certeza do dia que ela iniciou, mas O primeiro dia que eu vi vai dar no dia 11, vamos ver Hoje ela tava fazendo um barulhinho, eu achei que já tinha nascido, mas não é Ela tinha saído pra comer E daí o danado fica agarrando ela, né? Daí ela fica fazendo barulhinho As outras duas estão aqui, ó É outro machinho, né? Esse que eu pensei que era fêmea, ó como que pintou aquele que era marronzinho Era esse aí, ó Ficou praticamente igual esse aqui E não nasceram diferentes Esse aqui nasceu da cor desse outro aí, ó Nasceu cinzinha, esse aqui nasceu marrom No fim ficaram da mesma cor Quase da mesma cor, só que esse aqui não tem as pernas brancas na asa Esse aqui tem, ó Tomara que esse menorzinho seja uma fêmea, né? Espero que seja E o outro ovinho que tava chocando não nasceu nada Olha lá Bichinha lá Tá com a cabecinha pelada, de tanto macho ficar pegando ela, não nasce pena na cabeça É isso aí, pessoal Show de bola Aqui estão os pintinhos da caixa Infelizmente morreram Infelizmente morreu dois Morreu aquele ceguinho Morreu um outro machinho Show de bola E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.